Olá Neto, excelente tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade. Nós já estamos na animação. Isso porque nesse fim de semana acontece a Maratona Manaus 2022. A programação já iniciou nessa sexta-feira com a distribuição dos kits para os atletas. Mas amanhã, no sábado, logo cedo, acontece a Maratoninha para as Crianças e uma prova de 5 quilômetros. A prova principal acontece neste domingo com a Maratona de 42 quilômetros, outra de 21 e outra de 10 quilômetros. A prova vai percorrer os principais pontos da capital amazonense. Saindo aqui da Ponta Negra, passando, por exemplo, pela Ponte Sobrio Negro, Arena da Amazônia e Teatro Amazonas. Nesse ano, diversos competidores de diversas partes do Brasil e do mundo participam. Isso porque a premiação da Corrida da Maratona de Manaus acumula a maior premiação do Brasil. São mais de 210 mil reais para todas as categorias classificatórias. Por isso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e MMU vai organizar uma operação especial para esse fim de semana. A Prefeitura de Manaus, preocupada com esse grande evento, a gente quer que se torne um grande evento esportivo, ela disponibilizou para o evento um efetivo de 130 agentes de trânsito que estarão, durante todo o percurso, fazendo controle de tráfego. E bem como a Guarda Municipal também. Vai estar acompanhando o trajeto, aproximadamente 35 homens estarão também presentes ali na estrutura do evento. Em 2022, a Maratona vai celebrar os 353 anos de Manaus. Por isso, os atletas ainda podem retirar os seus kits nesta sexta-feira, no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica na Avenida Constantinuneri, zona centro-oeste da capital amazonense. Não há dúvidas de que vai ser incrível. Neto. Tchau. Obrigado.